Diego é o goleiro do Corinthians com o Igor pela direita, os dois zagueiros Jordan e Caetano Na esquerda Lucas Piton, meio campo com o Du, Rony, Fabrício Oia, os atacantes Fessin, Janderson, João Celere e ali também os meninos à disposição do técnico do Corinthians Do Eduardo Barroca, que já foi campeão brasileiro sub-20 comandando o time do... E guardou Janderson, tenta fazer a finta pra cima dele, vem pra marcação Chegou ali pra atirar de Corinthians e Porto, RB Brasil e Ituano Vem pra cortar aqui atrás o Leandro Augusto acabou errando Janderson fica com ela, parte pela direita, ali de fundo, consegue cruzamento e vem um toque Gol do Corinthians Do menino Rony Ele é bom de bola, ele é artilheiro Bota um sorriso na galera, basta porque você é fera Na velocidade do Corinthians pela direita Já partiu Janderson, ele toca a bola Na categoria, no pé esquerdo do Rony Você vê de novo, velocidade no Janderson Bola pra dentro da área Por todos os ombros pra você curtir Quatro minutos no primeiro tempo, o Rony marca Acelera pra jogar o Giovanni Faz o lançamento, já partiu pra jogar pela direita A jogada legal Janderson na fita, Janderson no passe, o passe é legal Já partiu na vitória e fez cinza Enche o ritmo do meu zagueiro, chega, tira Sapa do Corinthians, mas ele tá adiantado Vem o toque do João Seneri O Seneri fez o certo Quatro, pede atenção E pede pressa Pro médico do Corinthians Pelo jeito foi grave Pelo jeito foi grave Fecin Fecin tá caído E os jogadores já circulando já aqui Viu a Dinei, o Fabricio E o pessoal todo do ataque Viu que viu que tava por perto Ele já pediu substituição E eu pra ver a imagem do Rony, né Colocando ali a mão no rosto Pra você ver de novo a chegada Do João Vitor Já se agarra pela esquerda Parte do time Do Corinthians, boa bola no Jander Só bola por dentro Pra... O Seneri passa a bola do Matoãe A bola não entra Chega na lateral da grande área Consegue fazer o cruzamento Vem o Eri Cabeça Do Corinthians Do Corinthians Do artilheiro Do veterano de Copinha De Fabricio Olha a camisa 10 Há uns 5 minutos No samba do tempo Rola do pitou O Oia Sobe Tope de cabeça Você vê de novo Um 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 O Um 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 Chega bem no time do topo pra você ver do novo, ó, Guilherme, bem demais, hein, veloz na conclusão, a bola vai embora. Centro-avante é isso, tem que pensar rápido, definir rápido. Janderson, cara da velocidade, põe a bola pra esquerda, boa, bola pra Adson, Adson faz o risadelo, hein, cara, e o cabeceiro do Natan. A bola vai embora, chega o Corinthians. O Corinthians, várias opções, né, no puro baixo, com o Janderson, por cima o Natan, é o Grandalhão. Chegou bem agora, jogada bem trabalhada, a bola levada até o fundo, com topos rápidos, com toda a cidade, com a decisão, com o usamento, bonito a jogada.